Junta o povo de leão Chegou a hora de cantar Grande vai ser a história Os covardes e medrosos do caminho irão voltar Junta o povo de leão Eu vou marcar a tua história Te darei um livramento Hoje somente com trezentos Eu te darei glória Junta em você É na quantidade de homens apóstolos Parabéns de paz Aparentemente Todos os farajosos Preparam-nos pra lutar Glória a meu Deus E Deus resolve A gente diferente É meu Deus E o Senhor disse que a Gideão Ainda tem muita gente E disse o Senhor a Gideão O povo ouvi E o resto vai voltar Um, dois, voltar ao fim É meu Deus Porém há momentos que Deus Aquele que eu te disser Esse dá contigo Esse não te gritar Pois todo aquele que eu te disser Esse não irá contigo Esse não irá contigo Esse não irá contigo Pra morrer o povo Pra morrer o povo A Maria perder Pois quem tomasse a água Só a mão Que era a minha boca Eu te serviria Porém quem tem uma chance E perdendo a atenção Esse voltar A Maria E o segredo E o segredo De Jeová Naquele momento É escolher Entre os trinta e dois mil Somente nas trinta e dois mil Somente nas trinta e dois mil Somente nas trinta e dois mil Que é uma trecha Manda quebrar o canto E corta Subindo Não tem de entender O trabalho Que Deus E o resultado É vitória 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 E o resultado É vitória E o resultado É vitória E o resultado Vitória, росes Eu tenho de Deus vos cá os presentes As presentes somos nude Presentes com cantão Os presentes do nosso Colô, prestigious, diplomê Existem das corajosas Trecentos verdadeiros, trecentos valorosos Se escritarem hoje, não querem ir Deus nos dá um treceiro Aleluia, aleluia, aleluia Osso de Deus Glória a Deus, aleluia A banda já acabou a oportunidade Glória a Deus